Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que você sabe quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois, quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Alguma coisa que me parece chegar perto disso é a organização de Israel antes do período dos feitos. Porque tem aquele momento em que tem os juízes constituídos, que são filhos de Samuel, e que não estão prestando um bom serviço, aí os anciões querem instituir um reino como os vizinhos. Aí vai lá e Deus fala, não façam isso. Mas na história de Israel já aparece todo este drama. Quando eles vão pedir a Samuel que instituam o rei, e ele mesmo diz, não façam isso porque ele vai botar seus filhos no exército, vai comer suas filhas, vai tomar seu dinheiro, vai cobrar imposto, isso vai ser um problema. Então quer dizer que Israel tem uma forma peculiar de organização na qual só existia autoridade religiosa. personificada nesses profetas, anciãos, juízes, etc, etc, que transmitiam a lei e que até certo ponto tinha uma autoridade civil, mas não de tipo estatal. Essa autoridade civil os rabinos conservaram até o século XVIII. Quer dizer que dentro da comunidade judaica, principalmente quando bem isolada do meio, principalmente quando sediada num gueto, o rabino tinha poder de polícia, um poder de juiz, ele julgava as coisas, ele bateu no outro, você não vai levar essa questão ao juiz gentil, você vai levá-la ao rabino. Mas ainda assim você não pode dizer que é um poder estatal. Quer dizer, um poder religioso com uma certa extensão, judiciária, policial, etc, etc. Pode ser semelhante ao juiz islâmico. Em parte, semelhante ao juiz islâmico, mas o juiz islâmico, bom, aí o juiz islâmico já é um representante do Estado, aquilo existe oficialmente como Estado. Embora a tradução do Corão para a Constituição do Estado seja problemática em todos os casos. Então, nós podemos dar como um fato consumado isso aí, que essa síntese de religião e Estado é uma coisa da antiguidade, que nunca mais voltou a aparecer. E nós não somos nem capazes de imaginar. Só foi possível voltar a ela sob esta forma, evidentemente, caricatural e macabra do regime totalitário, que são, devem ser consideradas, evidentemente, doenças espirituais da espécie humana. Então, a partir do momento em que surge a pessoa de Sócrates, a possibilidade da filosofia, e em que mais tarde aparece, sobretudo, o cristianismo, a partir daí, acho que todo ser humano tem a obrigação de entender que a tensão entre lei divina e lei humana é insolúvel. Não vai haver... Vamos dizer, a ideia deste perfeito equilíbrio nos impérios antigos era uma ideia falsa. Está certo? Que só pôde, vamos dizer, durar durante um certo tempo, enquanto nenhum ser humano tomava conhecimento de que havia essa tensão. Mas ela já estava lá, de algum modo. Mesmo dentro dos impérios antigos, você vê essa tensão aparecer e reaparecer toda hora. Então, por exemplo, um texto em que Eric Fögelin reproduz uma espécie de uma confissão de um cidadão egípcio, em que ele está se lamentando de que tudo isso aqui vira uma bagunça, um caos, uma roubalheira, uma prostituição para todo o cantalado, etc. Então, ele, em desespero, ele diz que seria melhor morrer, mas é para você viver entre os deuses, está certo? A não ser que você pudesse personificar a vontade desses deuses para você restaurar a ordem sobre a terra. Isso é um indivíduo singular que, num certo momento, ele sente, vamos dizer, um desejo de ser profeta. Ah, se eu fosse o Moisés e tal, eu traria a nova tábua da lei e botaria a ordem para a sapucaria. Ele sabe que ele não vai fazer isso. Então, o que é isso? Esse já é um antecessor de Sócrates. Ele sabe que, acima da desordem social, ele, como indivíduo, enxerga ainda a ordem divina. Mas ele sabe também que ele não pode implantá-la sobre a terra. Ele sabe que as relações entre a ordem divina e a ordem humana são relações de tensão dialética. Não tem solução. E, vamos dizer, aceitar essa tensão e vivê-la plenamente é o único caminho da realidade humana. É justamente nessa tensão que o homem se realiza. Sendo o homem, como bem diz Platão, Platão, um ser intermediário entre os animais e os anjos, ou deuses. Então, essa é a natureza dele. Portanto, ele arcar com essa tensão, ele suportar, ficar no ponto de interseção entre duas esferas de exigência incomensuráveis, isso é a verdadeira natureza humana. É claro que haverá duas possibilidades de fuga. Você vai ter sempre, vamos dizer, a fuga mediante o corte com a ordem divina. Então, a ordem humana, então, se afirma como total e final. É mais ou menos o que acontece nesse ciclo moderno de materialismo, cientificismo, positivismo, etc. Ou então, você brinca de profeta, quer dizer, você corta a consciência da relatividade histórica, da mudança temporal, etc. E se afirma o portador de uma verdade definitiva que deve ser imposta a todos os seres humanos. E é claro que essa verdade, por mais sábia que ela seja no seu conteúdo, ela se tornará, ao ser aplicada por esses meios, ela se tornará a própria negação viva da possibilidade da conquista da sabedoria pelos seres humanos. Porque essa conquista se dá justamente na vivência temporal dessa tensão. Quer dizer, cada indivíduo só conquista a sabedoria na medida em que ele aprende a suportar essa tensão entre o divino e o humano. Mas se ele fosse proibido de fazer isso por uma nova legislação estatal sábia, então, essa sabedoria estaria proibido justamente pela própria imposição da sabedoria como regra final da sociedade. Então, quer dizer, a própria proposta, isso ali é um rei filósofo, né, realizado, o governo dos filósofos. Então, você vê que esta ideia do governo dos filósofos, ela retorna, no mundo moderno, com uma força tremenda. Quer dizer, aquele pessoal da Revolução Francesa, o que é que é? Eles eram governantes filósofos. Eram os filósofos que conheciam o entender deles, as leis, que já não iam ser leis de Deus, mas leis da razão, portanto, leis universais, universalmente válidas, e que tinham a obrigação de destruir todos os governos que não obedecessem e tinham que implantar, a nova ordem seria universalmente válida. Esse é um dos aspectos mais lindos da história da filosofia. é quando esta síntese socrática, esse drama de Sócrates, ele condensa, de algum modo, toda a condição humana, que é a do indivíduo existente numa sociedade historicamente dada, com todas as suas limitações, do homem que é fiel a ela, porque Sócrates tinha sido um herói de guerra, um soldado, um herói de guerra, ele era um homem obediente às leis da sua comunidade, mas ao mesmo tempo ele tem acesso a alguns conhecimentos que transcendem e até certo ponto negam, pelo menos, negam a universalidade, a absolutidade dessa verdade social vigente, está certo? Então, entre o terrestre o divino, entre o histórico o divino, entre temporalidade e eternidade, é exatamente aí nesse limite que o homem está. Até outro dia eu escrevi um artigo no Globo dizendo exatamente isso, dizendo que em todas as sociedades existem testemunhos de que as pessoas sabiam disto. Não tem nenhuma cultura que tenha negado isso aí, ou que desconhecesse essa situação de intermediária do ser humano. Ora, a ideia de que a natureza considerada fisicamente tenha leis internas que tenham um caráter eterno e universalmente válido é evidentemente uma tentativa de eliminar por artifício essa tensão. Pois é, é como se você estivesse. Não, não existe instância superior existe somente essa natureza terrestre e dentro dela já tem as leis. Mas tão logo você fez isso para eliminar a tensão, a tensão já reaparece sob a forma do conflito entre as leis da natureza que seriam universalmente válidas e as leis civis que são só localmente válidas. Está compreendendo? Quer dizer que isso aí em vez de esclarecer alguma coisa só complica o problema equacionando de uma maneira já indireta. Então você já não tem mais a briga já não é mais entre temporalidade e eternidade mas seria entre a sociedade e a natureza. Então já encarando as coisas num plano mais limitado com conceitos mais empíricos e menos universais. Por outro lado surge ainda um segundo problema de que quando você confia se você confia que as leis estão não na supratemporalidade mas na materialidade na natureza visível então o caminho da sabedoria já não é mais evidentemente a imitação dos deuses a experiência da vida no divino a experiência da ascensão até o divino a metanoia mas simplesmente a investigação das ciências naturais. Não é isso? Então agora o ideal do sábio é substituído pelo ideal do cientista. Além disso você vai ter uma diminuição um rebaixamento formidável porque você está substituindo em primeiro lugar um estilo integral de vida pelo simples exercício de uma profissão universitária ainda há o problema de que quando o cientista confiando na existência de leis da natureza leis que estariam incrustadas na própria matéria vai investigar para descobrir essas leis e ele descobre que elas não existem você encontra onde é aquele resíduo de indeterminação e de irracionalidade que é absolutamente irremovível da natureza está certo então o que acontece a equação sofre uma nova mutação no tempo da revolução francesa diz que a ordem humana é uma desordem e que a verdadeira ordem está na natureza que corporifica as leis eternas quando você descobre que não tem leis eternas na natureza o negócio vira de cabeça para baixo então o homem a lei no mundo real não há ordem nenhuma mas nós podemos inventar uma ordem então é o Nietzsche é Marx Antônio Gramsci etc o homem vira legislador inclusive em cima da natureza só para acabar esse negócio então daí evidentemente o homem como legislador sobre a natureza ele tem que dominar então essa natureza daí o caráter vamos dizer prometeico e como é que se diz auto exaltador do marxismo tanto em Marx quanto em Nietzsche você vê esta celebração do poderio do homem sobre todo o mundo o homem é uma espécie de demiurgo que vai fazer o mundo do jeito que ele quiser ele vai se libertar das determinações naturais porque agora ele vai governar a natureza está certo no instante seguinte você já tem o troco disso como é que você vai governar a natureza se a natureza não tem leis constantes nas quais você possa se basear para dominá-la se ela é uma espécie de buraco negro onde tudo pode acontecer está compreendendo? então você tem uma série de mutações da equação mas que são mutações determinadas apenas como uma fuga da realidade fundamental a realidade fundamental é que nós estamos de fato entre a temporalidade e a eternidade não tem como escapar disso aí se você tentar equacionar de uma outra vez e dizer não, não é bem assim vamos simplificar a coisa piora e complica cada vez mais então a vida de Sócrates já expressa mais a vida dele do que a filosofia entre aspas dele porque não vejo diferença entre uma coisa e outra a vida dele é a filosofia dele mas tudo isso aí note bem são fugas do verdadeiro drama humano e o drama é esse de você estar na temporalidade e você ter consciência da eternidade você tem consciência da eternidade mas você não alcança você não pode chegar lá nem fazer de conta que ela não existe bom, esse é o problema aí está todo o drama da nossa vida oi voltando a essa questão da síntese do refrigoso você falou agora nessa aula que essa síntese que a gente falou a dialética ao contrário a síntese já estava na vida do Sócrates e depois ela se desmentou em tese e antítese com Platão e Aristóteles exatamente na aula passada se não me engano você disse o contrário você disse que o Sócrates seria uma tese e uma antítese eu sei porque ele se submeteu completamente a decisão do Estado digamos assim o Platão tentou impor e que o Aristóteles achou a síntese educado também não do ponto de vista doutrinal é isso se você for ver o que cada um disse Sócrates disse isso o que o Platão disse então a ordem da dialética é uma agora se você encarar do puro ponto de vista existencial encarar esses três episódios Sócrates Platão e Aristóteles não do ponto de vista do conteúdo das suas filosofias mas como acontecimentos na história humana então me parece que a equação inverte de certo modo a síntese já estava dada em Sócrates acho que as duas maneiras de ver são viáveis em planos diferentes não é nenhuma das duas é definitivo e também não é uma coisa na qual você possa buscar uma perfeita clareza eu estou usando aqui analogias analogias são aproximações claro que essa analogia pode ser afinada afinada e refinada mas uma certeza total não de uma outra maneira você pode não sei se vocês entenderam a pergunta dele você pode poderia equacionar dizer não Sócrates é o direito que se submete a autoridade o filósofo que se submete a autoridade do Estado Platão é ao contrário o indivíduo que tenta impor a autoridade do filósofo sobre o Estado e Aristóteles é um indivíduo que busca um equilíbrio entre o meio termo entre as duas coisas isso também acontece mas esta abordagem que eu estou fazendo hoje é evidentemente num outro plano muito mais profundo e muito mais significativo para nós sobretudo para a nossa vida atual digamos que essa primeira ordem que eu dei é apenas uma maneira de expor mas o que eu estou dizendo hoje me parece uma narrativa mais aproximada da realidade existencial do que aconteceu bom partindo de que Sócrates havia definido existencialmente e verbalmente o ideal do filósofo a primeira coisa a primeira diferença notável a primeira contribuição notável com que Platão avança na direção disso aí é a ideia de um sistema integral do conhecimento humano um sistema das ciências isso quer dizer que Sócrates havia enunciado a simples possibilidade no conhecimento apodíctico e dado uma indicação vaga e imperfeita do método que deveria conduzir a ela que seria dialética Platão já acredita que por meios dialéticos é possível você construir como que uma enciclopédia das ciências mas não uma enciclopédia só no sentido quantitativo e sim uma enciclopédia sistêmica isso é você compor uma ciência integral que vai desde os primeiros princípios até os últimos detalhes e de fato se você procurar na obra de Platão você verá que não existe um ramo do conhecimento humano no qual Platão não tenha tocado de algum modo não apenas no sentido vamos dizer da sondagem de assuntos diversos mas sempre no sentido da redução desta multiplicidade vamos dizer a unidade de uns quantos princípios metafísicos quer dizer que os mesmos princípios vigorariam então para todos os setores da realidade encarnados diversamente nos vários graus da nos vários graus e modalidades dessa dessa realidade essa ideia estava ausente em Sócrates Sócrates nunca enunciou uma ambição desse porte está certo essa diferença ela aparece também em parte associada a diferente modalidade de existência filosófica de um e de outro porque Sócrates nunca teve um grupo formal de discípulos Sócrates conversava com as pessoas em geral na praça pública quer dizer que os discípulos dele eram todos mais ou menos improvisados qualquer pessoa com que lhe acontecesse se confrontar numa conversação de rua eram discípulos para aquele momento mas Platão não Platão tem um círculo organizado de discípulos e colaboradores que querem mediante a investigação e a discussão dialética chegar a formar uma doutrina integral uma ciência integral não é preciso ser muito esperto para você ver que esse projeto ele já tem de algum modo uma certa contradição desde o início porque se você conseguisse chegar a uma formulação vamos dizer definitiva dessa sabedoria uma formulação que fosse válida para todo um grupo de pessoas esse grupo de pessoas já seria uma espécie de sociedade em microcosmo então você teria automaticamente quase como consequência imediata a transmutação da doutrina em legislação social então de certo modo a ideia do rei filósofo já está embutida na própria prática da academia quer dizer a academia é um grupo de estudiosos é uma elite intelectual não profissional evidentemente porque em geral homens ricos e vamos dizer libertos da necessidade de lutar pelo seu próprio sustento e que se dedicavam então a elaboração e formulação vamos dizer do que seria a doutrina integral da verdade tá certo se essa doutrina fosse possível se esta modalidade de trabalho devesse chegar às suas últimas consequências a própria academia platônica já constituiria vamos dizer um microcosmo um modelo tá certo da sociedade futura tá certo é claro porém que dentro da própria academia surge uma infinidade de dificuldades na formulação dessa doutrina universal tá certo em primeiro lugar porque a dialética que é usada como método tá certo ela sendo uma técnica de discussão ela mesma já já supõe um conflito de opiniões e ninguém garante que a confrontação dialética tenha de chegar necessariamente a algum resultado uma das características fundamentais do discurso dialético em contraposição ao retórico é que a discussão dialética pode prosseguir indefinidamente o retórico não o retórico tem que tomar uma decisão acaba o tempo de discussão e tem que haver uma sentença porque a retórica avisa sempre uma decisão de tipo prática uma ação e nenhuma ação humana pode se prolongar no tempo indefinidamente quer dizer uma ação que nunca se consumasse seria exatamente uma não ação que é o contrário de uma ação então na discussão retórica existe necessariamente um fim das discussões e uma passagem à decisão mas na dialética não em princípio o número de objeções que pode se levantar uma ideia qualquer é ilimitado sejam objeções pertinentes ou impertinentes a ideia de você esgotar a discussão é quase inviável você pode esgotá-la numa certa direção mas você pode ir lá levantar uma segunda uma terceira uma quarta uma outra direção pode trocar a questão por outra que lhe parece mais pertinente e assim por diante então se o método é a dialética então a aspiração de chegar à doutrina final é utópica em si mesmo tá certo mas note bem que para Platão a dialética já era uma coisa um pouquinho diferente do que era para Sócrates Platão via na dialética uma espécie de disciplina ascética quer dizer que uma purificação do espírito e uma progressiva ascensão a níveis cada vez maiores de conhecimento e de espiritualidade Sócrates nunca tinha dito que a dialética é isto ela às vezes parece isto nas palavras de Sócrates e às vezes parece ser apenas uma técnica de discussão e em certos momentos ela parece até uma herística porque nós não podemos negar a verdade de que Sócrates que tanto combate o sofisto às vezes ele usa recursos sofísticos na discussão quer dizer que ele não tinha uma perfeita clareza embora ele fosse o descobridor da dialética ele ainda não tinha uma perfeita clareza da distinção do que seriam técnicas dialéticas e do que seriam técnicas sofísticas e é inteiramente normal que o sujeito que descobre uma coisa não seja não esteja ao mesmo tempo qualificada para aproveitá-la plenamente então por exemplo o sujeito que descobriu o sujeito não poderia ao mesmo tempo inventar o automóvel e ter construído o melhor automóvel de todos isso não é possível se ele inventou o automóvel certamente ele construiu um péssimo automóvel porque o aperfeiçoamento da invenção tem que ser posterior então Sócrates o descobridor da dialética domina imperfeitamente a ciência da dialética e a conquista desta desta ciência é uma como é que se diz é uma escalada progressiva que vai desde então de Sócrates até a idade média podemos ver que é na disputácio na escolástica que a dialética alcança vamos dizer um máximo de perfeição que me parece não ter sido superada até hoje havendo depois uma série de pseudo dialéticas que surgem depois inclusive a de Hegel mas isso aí não precisa ser decidido já podemos deixar para depois mas Platão acredita então poder aperfeiçoar a dialética no sentido de transformá-la num método assético que deveria levar o indivíduo até a descoberta de certas realidades fundamentais e de fato na estrutura dos diálogos platônicos a dialética vai espremendo os personagens envolvidos até um ponto em que eles não podem mais continuar discutindo no mesmo plano mas o afunilamento da questão o cerco cada vez mais estreito que vai sendo colocado na investigação da questão exige uma espécie de mutação de passagem de nível onde a discussão se sustenderia uma apreensão contemplativa de alguma verdade que transcende a própria esfera da discussão é nesse momento que na estrutura do diálogo platônico ao diálogo sucede a narrativa do mito certo? então após o sujeito ter excluído pela discussão todas as hipóteses falsas ah, então não é isso não é aquilo não é aquilo outro não é aquilo outro o que é então? ah, bom então vou contar uma historinha que diz para você mais ou menos o que é certo? então aí você tem uma passagem olha, essa passagem ela é sempre meio problemática porque nada garante que aquilo que está sugerido no mito será perfeitamente compreendido inteligido pelos ouvintes o mito é evidentemente uma forma enigmática de narrar e pode ser interpretado de várias maneiras mas de qualquer maneira e de qualquer modo ele dá uma fortíssima impressão mesmo que você não não entenda na primeira você pela simples narrativa você tem a impressão de que você percebeu algo que é muito importante embora você não saiba o que pensar daquilo compreendido quando no final da república ele narra o mito de é um soldado que morre numa batalha e é levado à presença de juízes e o juízo no final ali não é exatamente como no mundo cristão que você vai para o céu e o inferno não você vai ter uma outra vida depois então conforme o julgamento que seja feito da sua vida você pode escolher uma outra vida cujo desenrolar você só pode visualizar de maneira abreviada e sintética então você tem uma infinidade de modelos de vida esse aqui você escolhe e você volta para a terra então para viver a sua nova vida que você supõe ter sido escolhida mais sabiamente do que a anterior mas com as implicações você não conhece em detalhes portanto na nova vida você também voltará a fazer uma série de erros e depois quando você morrer de novo você será novamente levado ante o juiz e você verá os defeitos da vida que você levou e você escolherá um outro modelo e assim por diante não se sabendo quando isto vai terminar é claro que uma das maneiras mais viáveis de compreender esse mito é entender essa morte não como morte biológica mas apenas como suspensão vamos dizer do fluxo dos acontecimentos vividos durante uma espécie de recolhimento em que o homem se abstém de agir e entra num estado de renúncia ascética a ação no mundo para ele poder compreender quais são as bases os verdadeiros fundamentos da sua vida e escolher uma nova conduta a partir daquilo ou seja a experiência de erros não implica necessariamente a morte mas é uma experiência que talvez muitos de nós já tenhamos feito várias vezes durante a nossa existência ou seja a minha vida não está bem eu estou errando a direção que eu dei a minha vida não é certo eu vou escolher uma outra esta outra você apreende sinteticamente de uma maneira simbólica você pode aprender por exemplo num sonho quantas vezes novas possibilidades de vida um novo rumo da nossa vida não é enunciado por exemplo num sonho ou numa espécie de visão semi acordada que você tem que lhe parece naquele momento uma indicação de um caminho mais luminoso e mais justo e mais íntegro do que aquele que você viveu até hoje mas como você só o apreendeu sinteticamente portanto resumidamente é claro que quando você sair deste momento de pura apreensão intelectiva e for viver aquilo você fará novos erros novos que podem ser até piores do que os anteriores até que você passará por uma nova morte entre aspas e você modificará muitas vezes a sua vida isso aí é uma metanoia o er é um mito é uma metanoia uma transfiguração transfiguração do rumo total da vida a partir da visão da imperfeição da vida levada e das possibilidades de um novo modelo que no momento você percebeu de algum modo mas é claro que essa é só uma das interpretações múltiplas interpretações que você pode dar a este mito qualquer que seja o caso a história do sujeito que morre e que de repente é colocado nessa tremenda responsabilidade de escolher o que você vai ser na sua próxima vida vê lá escolhe direito porque você já sabe os erros que você fez etc etc então você não sabe se nessa nova vida você vai acabar se arrependendo também do que você fez nela não dá para saber de antemão tá certo então esta morte no mito é um momento é um momento de alta responsabilidade não é isso o em todos os diálogos de Platão existe então vamos dizer esta passagem da dialética para o mito e não há em parte alguma vamos dizer um enunciado do doutrinalmente lógico da doutrina definitiva ora isso mostra que até certo ponto o próprio Platão estava consciente da impossibilidade quer dizer de um enunciado final da teoria que deveria orientar para os reis filósofos tá certo então como é que você vai fazer o governo dos reis filósofos se a doutrina que ele deve seguir está enunciada apenas em mitos não é isso ou seja não haverá uma lei clara e explícita que esse rei filósofo tenha que seguir ele vai ter que decifrar o mito não é isso então sempre há a possibilidade de que ele decifre errado do que um outro sujeito acha que desse for melhor do que ele então nós temos de novo o mesmo problema da impossibilidade do rei filósofo reaparece então na própria estrutura dos diálogos de Platão quer dizer quando você tem um problema básico dentro de uma filosofia ele aparecerá não somente no conteúdo dessa filosofia mas na própria estrutura dos textos que é expressa você procurando direitinho você verá que de certo modo quando o filósofo não sabe exatamente o que ele vai dizer esta dúvida esta hesitação aparecerá não somente na nebulosidade do que ele afirma mas de certo modo na ambiguidade da própria construção do texto isso é sempre possível com um pouco de paciência reencontrar isso aí então quando nos diálogos de Platão você passa da dialética ao mito o que você está declarando é o seguinte olha a parte seguinte do ensinamento é demasiado elevada demasiado complexa para que eu possa te explicar por extenso então eu vou te dar uma imagem um mito aproximativo ora nesse mesmo momento em que há onde é uma na passagem da dialética ao mito existe então um segundo aspecto que é a passar do mundo da experiência sensível do qual parte a discussão dialética para o chamado mundo das formas ou ideias que seria então o conteúdo expresso no mito mas como a expressão é mítica então significa que este segundo mundo este mundo de cima o mundo das formas ou das ideias ele pode ser conhecido mas ele não pode ser ensinado então quer dizer que cada um vai ter que decifrar o mito com seus próprios recursos não é isso então de novo vamos dizer o caráter individual o caráter vamos dizer indeclinavelmente individual da busca da sabedoria está reafirmado no próprio corpo de uma filosofia que pretende por outro lado expor a sabedoria universal de tal modo que ela possa ser imposta igualmente a todo mundo pelo rei filósofo de quanto problema tem aí isso quer dizer que dentro da filosofia de Platão se condensa um aglomerado de problemas de temas e de dificuldades que alimentam a nossa discussão até hoje quer dizer nós todos estamos tentando resolver aqueles problemas que estão enunciados ou insinuados dentro da filosofia de Platão não é necessário dizer que essa filosofia ela contém vamos dizer óbvios sinais de uma sabedoria a qual o Platão teve acesso mas que ela contém também uma dose de enigmas absolutamente formidável e é justamente isso que a torna tão interessante porque a gente nunca sabe exatamente onde é que Platão quis chegar então é esse caráter irredutivelmente individual da conquista da sabedoria quer dizer as pessoas podem participar da discussão mas o momento intelectivo que é o final da discussão que é aquele onde se onde a dialética se transforma em mito fala opa aí é cada um por si mas ao mesmo tempo note bem este indivíduo é o indivíduo enquanto oposto a coletividade historicamente determinada e não enquanto oposto a espécie humana o indivíduo nunca é oposto a espécie nunca 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 ele é oposto a coletividade isso é um grande erro de muitas discussões modernas identificar a oposição indivíduo coletividade com os indivíduos e espécies não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto